É, Silvia, eu tô aqui pensando, né? O que o tal do ladrão tem na cabeça? O cara inventar, só pra você ter noção, de vir aqui, pegar o carro do trabalhador. Agora, Silvia, eu achei que eu ia encontrar um dono triste, preocupado. Mas o homem não para de rir, minha irmã. Sabe por quê? Ele disse que só com ele que acontecem essas coisas. Ele tá aqui do meu lado, não vou falar o nome dele. Meu irmão, o que é que aconteceu? Você chegou aqui rindo pra mim e disse assim, meu Deus do céu, nem eu tô acreditando nisso, é verdade? Rapaz, é verdade demais da conta. Esse caboclo que ele me fez foi um favor. Porque esse carro ele tava com o documento muito atrasado e nem pneu ele tinha. Ele tava na lona. Só que o carro era meu, né? Ainda dava pra eu fazer alguma coisa com ele. E o caboclo tem a coragem de fazer um negócio desse. Mas deixa eu te contar, tinha quanto de multa nesse carro de documento? Rapaz, o carro, funcionando, capaz que ele valia uns 7, 8 mil. E de multa tinha 11. 11 mil? É, então esse caboclo que ele me fez foi um favor. Te fez foi um favor? Agora me conta uma coisa, quando é que você sentiu falta desse carro? Você me contou que tinha uma pizzaria, mudou daqui, e aí domingo você passou e o carro tava aí. Como é que foi que sentiu falta? Recentemente a gente mudou a pizzaria daqui, né? Porque a gente precisou crescer. E domingo à noite eu passei aqui com a minha esposa de carro e o carro tava aí. Ontem nós saímos do trabalho, passamos aqui na porta. Cadê o carro? Meu coração gelou, rapaz. Porque apesar do carro ter as multas dele, os trem dele, foi o carro que me deu o meu começo. Foi onde eu comecei tudo. E eu tinha um carinho muito grande por ele. Era mais o carinho? Era mais o carinho. Mas o bicho não dava mais pra resolver, né? Não dava mais pra resolver, rapaz. O apelido dele era até baratinha. Por quê? O apelido amoroso que eu tinha por ele. Silvio, eu tava rindo aqui, porque ele falou pra mim o seguinte. Nem você acreditou quando viu as imagens. Ele falou, mas esse povo é doido, é? Nem eu acreditei quando vi as imagens, rapaz. Porque eu falei pra minha esposa, ou a polícia levou, ou o caboclo que enxou o carro. E o caboclo teve a audácia de vir aqui, amarrar o carro e arrastar na lona. O brasileiro tem que ser estudado. O brasileiro tem que ser estudado. O ladrão tem que ser estudado. Você vê, a gente tá mostrando as imagens aí, pra você entender. Levaram o carro, o carro é do trabalhador. Só que ele disse que achou engraçado, que ele disse que nunca imaginou na vida dele isso acontecer com ele. O cara vinha aqui na porta do estabelecimento e arrastar o carro. Porque o carro, deixa eu mostrar aqui, ó. O carro tava parado lá, já tinha quanto tempo que o carro tava parado ali? Não funcionava? É, ele já tinha um bom tempo. Só que a gente mudou daí recentemente. É, então, é... Que ele tava parado aí, depois que a gente mudou, não tinha nem 20 dias, 30 dias. Agora me conta uma coisa. Qual que é o recado que você dá pra esse ladrão cara de pau? Rapaz, o que eu tenho pra falar pra ele é o seguinte. Eu quero agradecer pelo favor que ele me fez. E falar pra ele que se ele quiser aparecer, eu vou levar a chave do carro pra ele, que ele deixou pra trás, e mandar a minha esposa fazer um cafezinho quente pra ele. Ô, Fred, te ver. O recado aí, ó. Se você pagar os 11 mil de multa... Gente, é absurdo, é absurdo. Ô, Fred Simeiro, fala pra ele que não pode deixar fazer esse ladrão de multa, não, Fred Simeiro. Viu?